Aqui ó, ontem a gente colocou a caixa de marcha, testou, né, você tá aí no último vídeo aí com ela, vou colocar aqui o burro brequim, antes de colocar ele, provavelmente você já testou, mas tem que observar bem os rolamentos, você tá girando o livrinho aqui ó, qualquer coisa, se você notar alguma coisa diferente, você tem que pegar, olhar cada esferinha dessa aqui na luz ó, bem olhado por dentro, ver se ela não tem nenhuma marquinha e na pista do rolamento de fora e a pista de dentro, às vezes ela dá um buraquinho ali, parece que quando dá um calinho na caixa de direção e ele fica mancando aqui, fica dando barulho, mas você rodando ele aqui ó, você nota na hora se ele tem algum problema, então você observou os dois rolamentos, você coloca o velô brequim, roda ele aqui ó, pra ver se ele tá bem alinhado, eu já dou uma giradinha nele aqui desse lado, se ele tiver com jeito de tá desalinhado aqui, essa ponta fica vibrando demais assim quando roda, ó, conforme o esforço aqui, como tá só com o rolamento, ele vai mancar e vai mentir, parecia que tá empenado ó, aí você vai girar ele aqui bem levinha e ver se ele não tá empenado, tudo pronto, você coloca as buchas aqui, são duas aqui na carcaça do meio, uma daqui e uma aqui na frente, coloca a junta nova, aí, coloca em ponto morto, pega a outra carcaça do motor, se tiver rastro de óleo aqui você limpa a superfície da junta, é depois de olhar os rolamentos tudo aqui, então limpa aqui e aí é só fechar essa parte aqui, você vai encaixar só com a mão, não precisa bater com ferramenta nenhuma, encaixou facinho, esse motor que não tem nem eixo de partida, ele é mais fácil ainda, aí você já separa os porafuzinhos que você precisa, ó, o tamanho certinho, e você vai colocar eles um por um e vai observando, ó, se eles estão do mesmo tamanho, você vai observando aqui também, vocês vão ficar da mesma altura, aqui ó, deu mais ou menos aqui um dedo assim, ó, de altura cada parafuso, geralmente os mais sujinhos, a cabeça de mais suja fica aqui embaixo, por causa da terra que a moto joga aqui, ó, a roda da moto joga a terra aqui embaixo, e eles vão ficar mais sujinhos, o mais limpinho fica em cima, esse aqui que vai ser o mais limpinho vai ficar aqui em cima, e tá faltando um parafuso, dá uma pausa aí para a gente procurar esse parafuso, aí você vai apertar eles só, encosta, todos aqui ó, bem de leve, só encosta eles ali, ó, e nisso você já vai conferir se todos os parafusos estão bons, né, se a rosca tá beleza, se tiver algum pesado, você tira e verifica, vai só encostar, depois que você encostar eles todos, você dá mais uma vistoriada na junta, se ela tá toda perfeita, aqui se por acaso ela tiver um pouquinho fora em algum lugar, você pega e ajeita ela, porque essas juntas paralelas tem umas que vem bem sobrando ou parece que faltando, em alguma parte você ajusta ela antes, por isso que eu deixo os parafusinhos só mais longinho aqui no começo, depois que você colocar a junta é só apertar eles, depois de apertar os parafusos você vem e corta essas pontinhas aqui que sobram, essas pontinhas da junta aqui bem rente com o estilete que tiver bom de corte aqui ó, corta a pontinha, porque sobra, tem moto que a junta é até ligada aqui no meio, aí a gente deixa cortar quando acabar de apertar os parafusos, para não sair de fora do lugar aqui, aí eu virei o motor né, e a gente põe o outro parafuso aqui que faz parte da montagem aqui do meio do motor, esse parafuso que prende o passador aqui do cabo de embreagem, já apertei no normal, depois o próximo que vai colocar esse bracinho aqui da marcha, aí você passa o parafuso que tem esse ressalto aqui dentro, depois a arruela, a arruelinha e depois a mola, aí você vai colocar ele aqui com a molinha, e a molinha tem que engatar lá, aí você começa a enrostar ele, encaixa a molinha no lugar certo, acho melhor trocar de lado, não consigo encaixar ele não, assim melhor, a arruela primeiro, depois a mola, então, leva a molinha lá no lugar certo, encaixa o bracinho, rosca o parafuso, mas não leva ele com a chave não, que talvez você vai apertar aqui o bracinho no lugar errado, e aí vai dar errado, você vai ajustando ele aqui com a mão, encaixa ele aqui, molinha, porque depois dele encaixado aqui, a molinha dessa aqui é diferente da da CG um pouquinho, o ressaltinho tem que encaixar dentro do bracinho, e a molinha encaixar aqui no lugar certo, quando você apertar já vai cair no lugar certinho lá, vou pegar o L10, observa, dá um apertinho inicial ó, observa você tá movendo aqui livre, com o efeito da moto, e aperta aqui moderado, aperta pouco, pronto, aí depois a gente vai vim com a estrelinha, essa estrelinha aqui com o parafuso próprio dela, e o pininho já tá aqui ó, mas se não tiver não tem que colocar esse pinozinho aqui ó, aí você abre aqui o, o eixinho aqui do seletor, com a chave de fenda, observa o furinho aqui do pino ó, no mesmo lugar lá, já tô levando ele com o parafuso, para já encaixar aí no lugar certo, enrosca ele aqui, a caixa de marcha já tá no neutro, aí vai colocar nesse vãozinho aqui que é o neutro ó, esse é o neutro, e depois você vai engatar a primeira, para o eixo lá dentro ficar firme, vou poder dar o aperto aqui ó, aperta também não precisa ser exagerado, confere os dois de novo, porque esse aqui como ele movimenta mais, o risco maior de bambiar é o de baixo, aí depois desse aqui, você vai colocar o eixo do câmbio, essa estrelinha e aqui no eixo ó, tem dois lugares que desgasta muito, você tem que observar principalmente na hora de desmontar, um é aqui, nos dois cantinhos aqui ó, por dentro, desse abridorzinho de garrafa, e aqui ó, os cantinhos da estrelinha gasta também ó, se estiver arredondado aqui ó, com sinal de desgaste tem que trocar a estrelinha, e aqui também tem que trocar esse garfinho, você vai observar no geral também é escrito o eixo, começou de novo, aí você vai encaixar o eixo, tá meio agarrado, passar um pouquinho de óleo neles, passei um ólezinho no eixo, tinha um rebarbinho aqui, segurando ele, um pouquinho mais duro do que o normal, não pode esquecer também de colocar aquela roelinha que vai ali no eixo ali, tem uma roelazinha, encaixou ele, e aí a gente vai precisar do pedal de câmbio, dá um pause aí de novo, e agora você coloca o pedal de câmbio, e volta do outro lado aqui para você testar, rapidamente, você vem aqui, aí você vai engatar a primeira, que nem se você passa a marcha na moto, apertando o pedal para baixo, primeira, voltando para cima vai dar o neutro né, o ponto morto, segunda para cima né, terceira, e tem que girar o eixo ao mesmo tempo, porque senão a marcha lá dentro não vai engatar, quarta, girando o eixo sempre ó, quinta, demorou um pouco para engatar, segura no eixo do pinhão, e empurra, quinta marcha, deu certo, isso é para testar, o engate aqui dos garfos, e volta tudo de novo, testando uma por uma, até chegar na primeira, e volta para o neutro de novo, testou aqui, está pronto, essa parte.